Oi gente, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como ficar offline no Instagram em 2023 vocês vão clicar nesses três tracinhos aqui em cima no canto direito que tá debaixo do ícone da bateria, e vai vir em configurações e propostas, essa é a primeira opção, vem nela, você vai descer, e vai caçar essa opção aqui ó, mensagem e resposta ao story, clicou nela, vocês vão vir nessa opção aqui ó, mostrar status de atividade, tá vendo, e quando é ó, aí aqui tá falando ó, mostrar status de atividade, permita que as contas que você segue, e todas as pessoas para quem você envia mensagem, veja quando eu estiver online pela primeira vez, ou quando eu estiver online nos aplicativos do Instagram, quando essa opção estiver desativada, você não poderá ver o status de atividade de outros contos, você pode continuar usando nosso servidor de status online, e é isso galera, meu é desativado aqui mesmo, nem qual horas que eu vou deixar desativar meu, para você te desativar, para a pessoa ver quando você entrou no instagram, essas coisas, que vai estar desmarcando aqui ó, pronto, mas lembrando galera, eu acho que tem, eu acho que tem, que isso também, você não vai ter como ver as pessoas, se eu não me engano, se eu tiver errado, eu acho que é assim. E é isso galera O meu botão está ativado aqui mesmo Não tem palavra de me deixar ativado mesmo E é isso Deixa o like aí, se inscreve no canal Tamo junto, valeu galera e tchau